Tipos de donos de viking x Aquele que tem dó da bike ou tem medo da partir no meio Nossa, tem um degrauzinho aqui Calma, gente, tem que ser bem cuidado Tem que ser devagar, calma Sem trincar O que não liga pra nada Nossa, bigrauzinho, não vai ser aqui mesmo E o que procura trincas A gente tem que olhar direitinho pra ver se não tem nem uma trinca no quadro, cara Parece que tá tudo ok por enquanto Mas, mano, meu Deus, tem que tomar cuidado